Futebol para mais um dia, temos um lindo e agradável céu por aqui, vamos ao vivo a partir de agora. Eu, Gustavo Villani, tenho o comentarista Caio Ribeiro aqui ao meu lado na cabine. Eu sou o Gustavo Villani, ao meu lado na cabine, Caio Ribeiro, daqui a pouquinho a bola rola. A atmosfera aqui no estádio é de bastante expectativa, nem poderia ser diferente, Caio. E eu espero que as duas equipes busquem o ataque, e que façam um grande espetáculo hoje em campo. Opa, desarmou e agora? Gol! Que um time elétrico que abre um vagabundo no comecinho! Que pintura de gol, viu que estava com espaço para arriscar e não pensou duas vezes. Pegou o goleiro desprevenido, sem chance. 1 a 0, vai recomeçar o jogo. Chega bem, só na bola. Continua avançando, não sai o ataque, a bola é da defesa. Joga simples, joga sério, tira dali. A bola sai pela língua de fundo, tiro de meta. Bem, Tancor, faz o desarme. Se joga na bola, para fazer a defesa. Vai bem o goleirão. Aponta o árbitro, escanteio. Todo bom gol! Agora são dois de vantagem. Está na tela para a gente rever. A bola é alçada na área. E o cabeceio foi muito bem executado. Uma testada firme para o gol. E Esport se informa. 2 a 0 no placar. Vai descendo com a bola. Vem Van Dijk para atirar dali. Longe do gol. Tinha marcação, pressão. O cabeceio saiu errado. Intercepta a bola no ataque. Jogo parado. Falta confirmada para a Argentina. O árbitro deixa. Olha se adiantar. Vejam só. Ela sai desviada. É escanteio. Vem Van Dijk para atirar dali. Voa para fazer a defesa. Foi bonito. Para fora passa longe do gol. Sem susto algum para o goleiro. Ele não conseguiu encaixar bem a cabeçada, vilane. Aí acabou faltando a direção. Tchupo motim. Vantagem. O Galaxy segue no lance. Aposta a bola, muda de dono. Sobe a placa. Teremos mais 5 minutos. Darwin. Desarma. Soma a bola. Está aí. O apito final do primeiro tempo. Intervalo de jogo. Daqui a pouco tem mais bola rolando. Bola rolando. É legal. A que se toca na bola. Começa o segundo tempo. Tira. Sem falta. Tchupo motim. Beca. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Está na cara do gol. Van Dijk. Joga a sério e afasta. Mertogen chega. Rouba na moral. Apitou. Falta para a Argentina. Só para a segurança. Para o goleiro. Ele pega sem rebote. É dele. Bom corte. Eles vinham com o perigo. Darwin. Vai ganhando o campo. Tem a Argentina no ataque. Wright. É o último homem da defesa. O árbitro pode expulsar. O Alker se complica. Complica o time no jogo. Ele está expulso, Caio. Ele complicou para o time todo agora. Lance para a expulsão. vem, Tancor. Vai em direção ao gol. Manda o perigo para longe. Pega a bola sem dificuldade. O árbitro pede mais três minutinhos. Sterling. Chupa o motinho. Acabou. E o apito final. E o apito final concorda.